Olá, Fabrício Venencio aqui. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como obrigar a sua mente a fazer você conseguir dinheiro. Como obrigar a sua mente? Pode parecer algo meio, uma promessa mágica, enfim, alguma coisa não real, mas se você já conhece aqui o canal, já me acompanha, você sabe que eu não faria isso. E se você não conhece aqui ainda, já quero te dizer uma coisa, tá? Se você está chegando aqui agora no canal. O que eu vou falar aqui não é uma fórmula mágica para conseguir dinheiro, nem, sabe, enfim, não vai ter nada aqui de mirabulante, tá? Já vou deixar isso muito claro aqui para você. O que eu vou te explicar aqui para você é como que a sua mente funciona relacionada à questão financeira, tá? Como que a sua mente funciona? Existe uma forma de sim, e eu vou inclusive explicar, vou te falar o meu exemplo, vou citar mais um exemplo para você entender exatamente como que isso funciona. como que a nossa mente funciona e como que ela pode, você pode usar ela para sim sair de uma situação financeira difícil rapidamente, tá? Mas, eu já quero te adiantar, esse jeito que eu vou te explicar é um jeito que não é muito confortável, tá? É um jeito que não é muito confortável. Já vou deixar claro e te explicar o porquê disso, tá? E primeiro, antes de entrar aqui efetivamente e te falar o como, eu preciso contextualizar aqui e como que eu descobri isso, né? Há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, acho que isso, 10 anos atrás, eu larguei o emprego que eu tinha, na época eu namorava com a minha esposa, a Daniela, e a gente tinha uma disparidade de salário, né? Eu ganhava bem pouco e ela ganhava, acho que 8 ou 9 vezes mais do que eu, tá? Na época. E aquilo, assim, por um momento eu lidei bem, mas depois aquilo começou a me incomodar bastante, começou a me incomodar mesmo. E aí eu fui e resolvi largar o emprego, né? Porque eu trabalhava como ajudante de eletricista, né? E ganhava, acho que 700 reais por mês, alguma coisa próxima a isso. Acho que era mais ou menos isso mesmo, 700 reais. E aí, eu falei, não, cara, eu tô ganhando muito pouco aqui, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso ganhar mais, porque eu já ficava imaginando, poxa, imagina quando a gente casar, né? Ela vai sustentar a casa. É uma coisa, né, que pra quem é homem, assim, é uma coisa bem desconfortável isso, né? Mas beleza, e aí eu fui e saí do emprego e tal. Só que eu não saí com nada fixo, né? Eu saí pra, poxa, pra trabalhar por conta própria e tal, mas, enfim, somente com progestões na cabeça, não tinha nada certo, né? E aí, eu lembro que eu trabalhava como ajudante de eletricista e eu fui fazer um curso de segurança eletrônica, né? Pra instalar câmeras, alarmes e coisas assim do tipo. E aí, esse curso, acho que foram três ou quatro semanas, mas uma vez por semana só, um curso bem básico. E as outras coisas eu peguei pela internet e tudo mais. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi sair, eu peguei esse pouco conhecimento que eu tinha sobre isso, eu fui e comprei, peguei o acerto, fiz lá cartãozinhos e tal. E comprei lá uma câmera e uma televisãozinha assim, um monitorzinho. E ia de porta em porta na casa das pessoas pra oferecer pra elas serviço de segurança eletrônica, né? Pra instalar câmera, alarme também, mas especialmente câmera. Então, era exatamente isso, eu ia nos bairros mais nobres assim, né? Pegava ônibus, metrô, colocava tudo na mochila, ia nos bairros mais nobres e ia lá de porta em porta e tal. E eu consegui dessa forma, tá? E assim, era uma época onde eu não tinha dinheiro, a gente, nessa época a gente já tava programando as coisas assim, né? Pro casamento, já tinha colocado uma data ali mais ou menos, seria um pouco mais de um ano assim pra frente. Enfim, eu lembro, nem dinheiro pra almoçar eu tinha, né? Eu saía, colocava na mochila, fazia em casa, né? Um pão com salame, né? Um pão com mortadela, uma garrafinha assim com suco, né? Um suco de saquinho mesmo e ia, né? Nem tinha como nem almoçar. Mas eu, dessa forma, eu já contei aqui outras vezes, né? Que essa empresa foi uma empresa, poxa, que aqui na minha cidade, por exemplo, eu cheguei a fazer o maior evento que tem aqui na cidade, a instalação de câmeras, né? A questão de segurança eletrônica desse evento. Então, foi algo que prosperou, tá? Até que, pelas minhas crenças limitantes e tal, infelizmente, infelizmente na época, né? Felizmente hoje, eu deixei esse negócio. Mas, isso que eu tô te contando é uma forma, e aí você vai entender o porquê, de, e eu só entendi o porquê, depois, na época, eu não sabia disso, de como que você obriga a sua mente a conseguir dinheiro. Por que que eu saí do meu emprego e aí eu consegui fazer com que esse negócio de segurança eletrônica dê certo? É por essa questão de como a nossa mente funciona, tá? Eu já expliquei isso várias vezes aqui, mas é bom sempre, quando a gente cita exemplos práticos, fica mais fácil pra perceber, né? A nossa mente, ela funciona ou buscando prazer, ou fugindo da dor. Ou buscando prazer, ou fugindo da dor. Para tudo. Pra tudo. Absolutamente pra tudo. Inclusive, na questão do dinheiro. Então, o que que acontece? E aí, o que que aconteceu no meu caso? Na minha cabeça, estava associado a uma dor intensa eu não ter dinheiro pra casar com minha esposa, sabe? Porque eu pensava, poxa, e aí a gente pensa, pô, eu quero fazer uma festa de casamento bacana, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas como que eu vou fazer isso ganhando um salário mínimo? Isso me doía demais, foi uma dor tremenda, tremenda. Até que eu falei, não, eu vou sair desse trabalho aqui do jeito que for e vou fazer o que for preciso. E aí, no meu caso, foi isso. Sair de porta em porta e tal e falando pras pessoas, oferecendo e tal pra elas. Então, essa foi a forma da minha mente me obrigar a ganhar dinheiro. Por quê? Não ganhar dinheiro estava associado a uma dor muito grande e como a nossa mente é programada pra fugir da dor, ela falou, não, Fabrício, você vai ter que fazer isso. É uma coisa que, como eu tô dizendo, hoje eu entendo isso, mas na época eu não sabia. Eu só sei que eu tinha disposição. Poxa, é difícil, né? Você ter disposição pra fazer isso, de, pô, sair sem almoçar e tal, enfim, sem ter dinheiro pra almoçar e ir de porta em porta. É algo desagradável. Mas, se tiver uma dor muito forte associada, isso acontece, tá? E um outro exemplo pra te dar exatamente perfeito, assim, de como que isso funciona, tem um conhecido meu, né, que mora ainda onde eu morava antes e ele teve uma época que a mãe dele ficou muito doente. Muito doente. Ela teve um problema no coração muito sério e tal. E os médicos falaram que pra fazer a cirurgia, precisava, assim, de 80 mil reais. De uma hora pra outra, assim, ela precisava da cirurgia, não tinha plano de saúde, não tinha como esperar a SUS e tal. E aí os médicos falaram, 80 mil reais, né? E o que que aconteceu? Ele não tinha, enfim, vamos dizer, ele não tinha onde cair morto. Ele não tinha esse dinheiro. Do nada, assim, ó. De um dia pro outro, ele conseguiu os 80 mil reais. Como? Ah, pediu, não sei. Acho que ele pediu emprestado pra uma pessoa e tal. Enfim, ele fez uma coisa completamente fora da zona de conforto dele pra conseguir os 80 mil reais. Por quê? Porque perder a mãe dele estava associado a uma dor terrível, a uma dor imensa. Então, a forma de você obrigar a sua mente a conseguir dinheiro, e aí, existem duas formas. Uma forma é essa, tá? É você sentindo, você, o motivo de você não ter dinheiro ser uma dor muito forte, tá? E aí, eu vou te falar uma coisa que pode ser um pouco desagradável, assim, de ouvir, mas é a verdade, tá? E eu tô aqui, é claro, pra motivar você, pra ajudar você o máximo que eu puder, mas também pra falar a verdade, né? Porque senão, não faz sentido. Se você tá precisando de dinheiro e não consegue, muito provavelmente é porque você está na zona de conforto, sabe? E o que é a zona de conforto? É quando não tem dor suficiente. Tá mais confortável não ter dinheiro do que ter dinheiro. Então, exemplo, vamos supor que você paga aluguel e o aluguel tá atrasado. Tá mais confortável pra você ter o aluguel atrasado do que, por exemplo, ir num sinal ou num semáforo e vender água e vender, enfim, qualquer coisa que for pra conseguir o dinheiro pra pagar o aluguel. Tá? É, enfim, como eu tô dizendo, é algo que pode ser um pouco desconfortável, mas é assim que acontece. Porque, gente, é, um dia eu tava vendo, foram duas pessoas, assim, que eu achei muito interessante falar sobre isso. Um chamava David, não sei se você já ouviu falar, o David que começou vendendo bala e tudo mais, depois virou multimilionário, depois, se você quiser, você procura aí no YouTube, né, David Bala, é possível que você encontre aí. E também o Rick Chester, né, que já é mais recente, inclusive, criou um livro, né, que é o Pega a Visão, e ele falou exatamente disso, né, de, ah, se você tá precisando de dinheiro, pega água, não sei o que, vende, aí você pega aquilo que você vendeu e tal, tal. Muita gente acha que aquilo é bobeira, sabe, acha, não, mas isso aí o cara tá falando, mas é assim, é assim, é, o meu objetivo aqui no canal é, especialmente na questão financeira, eu falo muito sobre isso aqui, é ajudar as pessoas a se livrar de problemas financeiros, né, e prosperar na vida, mas, é, a mentalidade é muito importante pra isso, mas a ação é muito importante pra isso, e muitas vezes, é, infelizmente, algumas pessoas, né, que procuram assuntos aqui, como eu converso, né, sobre lei da atração, potência subconsciente e tal, tem meio que uma aversão a agir, né, que é somente, ah, eu vou colocar isso na minha mente aqui, tal coisa vai acontecer, e assim, pode ser que aconteça, mas, na maioria das vezes, não acontece, tá, e aí, eu falei pra você que ia falar das, das duas formas, né, que a nossa mente funciona, uma, aqui na questão financeira, seria, é, basicamente assim, ou é pelo amor, ou pela dor, tá, você consegue dinheiro, ou pelo amor, ou pela dor, como que é pelo amor? É quando você tem a consciência do dinheiro, sabe, quando você sente, eu sou próspero, quando você tem esse tipo de sentimento, você consegue dinheiro, mas, muitas vezes, pra você conseguir esse sentimento, e depois que você tem esse sentimento, pra isso de fato acontecer, existe um tempo ali, existe um tempo, um tempo que muitas pessoas não tem, sabe, e se você não tem esse tempo, se você precisa imediatamente, pode ser que o que vai fazer você é a dor, ou seja, você colocar na sua mente, é, você, não seria nem, a palavra certa não seria nem colocar na mente, seria você, é, perceber o quão ruim está não ter dinheiro, perceber o quão ruim está não ter dinheiro, e eu sei, que falando assim, é um, enfim, é, é algo que parece um pouco, às vezes, contraditório, porque eu falo muito aqui, pra você agradecer, pelo que tem, tá, é, então, pode parecer contraditório, mas, basicamente, é o seguinte, agradeça, muito pelo que você tem, e tenha um sentimento de prosperidade, procure ter esse sentimento, mas, saiba que, pra você ter esse sentimento, e você efetivamente ter uma situação financeira resolvida, boa parte das vezes, não acontece imediatamente, beleza? é, pra deixar um pouco a confusão de lado, a diferença é essa, o fato que pelo amor, ou seja, pela consciência, do sentimento de ter, é, a questão financeira resolvida, muitas vezes, não acontece assim, mas, quando você tem uma dor forte, de não ter dinheiro, aí, você acontece assim, o que? a sua ação, ah, eu não tenho disponibilidade, eu não tenho disposição, eu tenho, é, vergonha, de ir, bater de porta em porta, oferecendo algo pras pessoas, mas, se tiver uma dor muito forte aqui, você vai fazer isso, tá certo? ficou claro aqui? eu espero que tenha ficado, então, pra ficar claro, a forma de você obrigar a sua mente, a ter dinheiro, é, colocando, uma dor, forte, em você não ter dinheiro, sabe? você percebendo, é, fazer com que seja maior, do que a sua zona de conforto, tá? e você faz isso, simplesmente, pegando, por exemplo, ah, o que que mais te dói, se, é, a sua situação financeira hoje é ruim, o que que mais te dói? ah, é não ter, é, como dar meus filhos, um brinquedo, por exemplo, pensa nisso constantemente, não, quando isso doer, você vai falar, não, eu vou dar um jeito de fazer, isso aqui acontecer, tá? como eu tô te dizendo, eu normalmente aqui, praticamente todos os vídeos, eu falo da outra forma, é a forma mais, mais gostosa, vamos falar assim, que é pela consciência, do sentimento de ter dinheiro e tal, inclusive, eu tenho a reprogramação gratuita aqui, né, Deus satisfaz todas as minhas necessidades e tal, se você não conhece, procura aqui no canal, que, enfim, muitas pessoas já foram ajudadas, a única diferença, é a questão, do tempo, aqui, pela consciência, pode levar um pouco mais de tempo, dessa forma aqui, é de forma imediata, tá certo? Fez sentido aqui? Deu pra você entender, é, o que eu conversei com você aqui, deixa um comentário aqui, falando, é importante pra mim, é que você tenha entendido, eu espero ter conseguido aqui, passar pra você, é, de forma, é, bem eficiente isso, e, sobre essa questão ainda da dor, se você, é, tem ainda dúvidas de como, fazer isso de forma mais prática, se você não baixou ainda, sugiro que você baixe aqui, o Guia Reprograma Sua Mente, lá, o detalhe mais sobre isso, né, de, as técnicas de reprogramação mental, exatamente, como que você, é, muitas vezes, se você precisa de uma solução imediata, como que você, insere, essa dor, como você faz, a sua mente, é, usar bem, a questão da dor, como que ela, faz você usar bem, e aí, só pra deixar claro isso, quando você tem, uma dor muito forte, a sua mente, vai dar um jeito, daquilo acontecer, e, é, e essa dor vai passar, tá, essa dor vai passar, ou seja, é, ah, é, o meu problema, como eu dei o exemplo aqui, é do aluguel, você vai conseguir dinheiro pra pagar o aluguel, eu tenho certeza absoluta, se tiver uma dor, forte associada aí, tá certo, aí, só pra deixar claro de novo, escolha, se você, se você, se você, precisar de algo realmente mediado, usa isso, se não, usa, aqui, a questão da consciência do dinheiro, que é o que a gente mais conversa aqui, tá certo, como eu disse, deixa um comentário aqui, falando o que você achou, se você gostou, dá aqui um like, e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, e ative o sininho, pra não perder, nenhum dos próximos vídeos, é isso, um abraço, e até o próximo vídeo. E aí